Bom pessoal, quem tem dúvidas a respeito do Arcano AR414 USB, aqui estará sendo sanada todas as dúvidas, eu vou fazer a montagem dele aqui, o áudio está sendo gravado com ele, vocês virão que a qualidade é altíssima, não existe ruído e eu não me arrependo de ter comprado, porque me proporciona muita qualidade nos trabalhos que eu desenvolvo. Então aí tem a espuminha, vem com o cabo USB, conecta no teu notebook e pronto, aí você cuida ali com o cabinho que vai no microfone, está muito ruim de gravar hoje, está cheio de carro passando na frente e tudo mais, e o que acontece, você conecta ali e você vê se no teu gravador vai ter algum tipo de interferência, é porque o cabo está meio frouxo, então quando você for gravar e for fazer uma limpeza de algum tipo de software como o Aldacite, que é gratuito, você pode eliminar os ruídos, mas se você eliminar o ruído, você vai eliminar o ruído junto com a voz, tá ok? Então, se você eliminar o ruído junto com a voz, vai ficar ruim, então você cuida para quando você for iniciar a gravação, ver se não está captando algum ruído, somente a sua voz, porque o microfone é de excelente qualidade, excelente, ok? Aqui a montagem do que eu te falei, você tem que conectar certinho ali embaixo, se você no momento que abrir o gravador de voz, sentir que há uma leve vibração, mesmo que você não esteja fazendo som algum, esteja aparecendo algum tipo de som no gravador, é porque está com um mau contato ali, ok? Então, se vocês quiserem usar um removedor de ruídos básico, o Aldacite, tem o Sony Vegas, é pago, né? Sony Vegas é um programa excelente, aí se você quiser fazer algumas batidas, algum mix, alguma coisa, você tem o Fruit Loops, programa show de bola, outro programa simples, é o Som de Forge, e o Sony Acid, esses são os programas que eu aconselho vocês a mexerem, a trabalharem para fazer algum tipo de edição na parte de áudio que vocês estarão gravando com o Arcano, mas vocês vão ver que a qualidade do Arcano é show de bola, tá ok? Se vocês forem trabalhar com o Aldacite, se vocês forem gravar direto do Windows, o formato vai estar em WMA, então vocês usam o Jodix Free WMA, 2MP3 Converter, é J-O-D-I-X Free WMA, 2MP3 Converter, para converter o WMA para o MP3, para sim abrir no Aldacite, que o Aldacite não aceita, ou pelo menos o gratuito que eu tenho, não aceita o formato WMA. Abraço!